Estamos de volta com o Plantão Enem ao vivo, trazendo temas que vão cair nas provas e muitas dicas para você. Participe ligando para a gente aqui ao vivo no 313209-0089 ou passando um e-mail para plantaomenem.g.gov.br. Aproveite a presença dos nossos professores de plantão e tire suas dúvidas sobre os assuntos do programa de hoje. Geografia, Sociologia e História. Para te dar mais inspiração para mandar suas perguntas para os nossos professores, nós vamos mostrar agora um vídeo de história sobre o início do período republicano para abrir as nossas discussões. Cidadania tem tudo a ver com direitos. Os direitos civis são os que garantem a vida, a liberdade e a igualdade. Os direitos sociais servem para garantir ao cidadão saúde, educação e trabalho. Os direitos políticos dizem respeito à participação dos cidadãos no governo de sua comunidade. O voto é um instrumento principal dos direitos políticos. A abolição da escravidão e a chegada da república puseram fim aos privilégios da nobreza e deixaram o caminho aberto para a igualdade dos homens perante a lei. Mas na realidade, exercer a cidadania política no Brasil ainda era para poucos. Em 1881, no fim do período imperial, os analfabetos foram excluídos do processo político. Apenas os 15% da população que eram alfabetizados podiam votar. Além da participação mínima do eleitor, o início da república foi um período marcado por fraudes e manipulações das oligarquias. Para se manterem no poder, lançaram mão de uma série de estratégias. Compravam votos, incluíam pessoas já falecidas nas folhas de votação, faziam voto de cabresto, aquele forçado pelo coronel. Se ganhassem, os opositores eram impedidos de assumir o cargo, sem falar nas trocas de favores. E nos acordos entre as próprias oligarquias estaduais para se revezarem no poder, excluindo os outros, como a política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. Com o crescimento da urbanização e da industrialização em algumas regiões do país, trabalhadores se uniram e se organizaram, na luta pelos seus direitos, criando sindicatos e lançando candidatos às eleições. Nós acabamos de ver aqui esse vídeo de história, então peço aos telespectadores que mandem aí as suas perguntas, tirando as dúvidas. E eu vou retomar aqui com a professora Simone Calil, perguntando o que os alunos precisam para saber, para responder questões desses assuntos. E sinta-se à vontade para responder a pergunta que o professor Elbe te fez no primeiro bloco. Aí eu já, no meio aí, eu vou respondendo. Sem problemas. Em primeiro lugar, a gente pode, vamos pensar primeiro no tema da cidadania, né? A primeira coisa que eu tenho que saber é o conceito de cidadania, com que conceito que eu estou trabalhando. Então, entender esse conceito moderno de cidadania, que a gente está desobrando aqui nessas três dimensões, dos direitos civis, dos direitos políticos, dos direitos sociais, isso é importante. Porque qualquer questão que envolver o tema, se ele não tiver esse conceito aluno, não tiver esse conceito claro, ele não vai conseguir realizar bem. O segundo ponto que eu acho interessante é chamar atenção para a historicidade desse conceito de cidadania. Cidadania, para a gente hoje, a gente está entendendo o que diz respeito a esses direitos, a essa luta, essa inserção do indivíduo na sociedade, baseada nesses três direitos. Mas nem sempre cidadania foi entendida da mesma forma, né? Então, entender que em períodos históricos diferentes, a compreensão que se tinha de cidadania, ela também foi diferente ao longo do tempo, ao longo do espaço, né? Inclusive, teve uma questão do Enem, eu não estou me lembrando agora se é de 2010 ou 2009, mas foi um dos últimos dois anos. Que tinha um texto falando sobre a concepção de... era um texto sobre Aristóteles falando sobre a concepção de cidadania. E pedia-se no enunciado para que a partir do texto se podia ligar a ideia de cidadania a quê? Ele não estava perguntando sobre o conceito moderno de cidadania que a gente trabalha, mas estava procurando ver se o aluno conseguiria interpretar. Em primeiro lugar, né? O professor falou da questão dos textos. A gente retoma isso mais tarde, porque a história é muito importante. Mas se ele conseguiria interpretar esse texto e conseguir pensar a cidadania lá na Grécia Antiga. Então, eu tenho que ficar atenta para saber que noção que eu estou tratando aqui, né? Outro ponto importante, o professor Eliano, ele falou da linearidade espacial aí. Eu vou pegar essa linearidade temporal, vou puxar aqui para a história. O processo da cidadania, e no Brasil e no mundo, né? Ele não foi um processo linear, temporalmente linear. Como assim? O que eu quero dizer quando eu estou falando isso? Não é de um momento mais antigo que tinha menos e que essa cidadania foi cada vez mais avançando como se fosse uma linha reta. Isso não existe, porque essa concepção, ela pode inclusive prejudicar o aluno e o atrapalhar na hora de fazer uma questão pensando sempre. Porque é mais recente, então tem uma evolução na cidadania. Isso não é verdade. Então, a gente tem momentos, e o professor Elio também falou, a gente tem momentos aí na história do Brasil e história geral, momentos que vão se intercalar, momentos de avanço da cidadania, momentos de recuo. Então, eu posso ter, por exemplo, um momento de recuo logo após o momento que era de avanço. A gente tem as ditaduras, por exemplo, que você tem aí um recuo enorme dos direitos políticos e civis, que vieram após momentos democráticos no Brasil. Então, ficar atento a essas questões conceituais, ficar atento ao que está se pedindo no enunciado com relação ao tema da cidadania. E pensar o seguinte, cidadania pode aparecer aqui, em qualquer... Em várias disciplinas, não só a gente que está aqui, mas pode aparecer em língua portuguesa, pode aparecer na redação. Então, saber e ter esse conceito bem formulado é importante. Com certeza. Essa questão é muito interessante mesmo, da não linearidade. Eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, porque dentro dessa linha do que você colocou, a gente tem, por exemplo, a gente poderia imaginar assim, ah, não, durante a ditadura todos os direitos foram cerceados. Pelo contrário, paradoxalmente, a gente teve conquistas, mesmo que otorgados, de certos direitos. Isso, por exemplo, foi na ditadura militar que se estendeu a previdência social para o trabalhador do campo. É verdade, foi otorgado, embora a gente saiba historicamente das lutas por isso, etc. Então, quer dizer, é muito importante isso, você contextualizar historicamente essa dimensão dos direitos e das conquistas, do que está por trás deles, etc. E ter a dimensão da participação dos movimentos sociais nesses processos. Claro. Porque, pegando o exemplo do professor Elvio, foi durante a ditadura militar, mas foi num momento de efervescência política pelo qual passavam esses movimentos, e na luta mesmo para que esses direitos fossem garantidos. Porque, em momentos anteriores, os direitos dos trabalhadores urbanos, no momento da intervenção mais efetiva do Estado, na industrialização, na urbanização, também foram garantidos, e frutos dessa luta e da participação dos movimentos sociais. Vamos responder mais uma resposta de telespectador. Rafa, o que você tem aí para a gente? Olha, tem uma questão interessante aqui, os nossos telespectadores querem detalhes. A Márcia Soares, lá de Juiz de Fora, ela quer saber o seguinte, como essas questões relacionadas ao conceito de cidadania podem ser cobradas, exatamente como podem ser cobradas. Falar exatamente, é quase uma previsão, né? Bola de cristal não dá. Mas a gente tem parâmetros também das provas que já passaram, né? Anteriores. Eu posso pegar essa questão da cidadania, mais especificamente em história, e procurar, ela pode cair na prova da seguinte forma, procurando ver se o aluno consegue identificar ao longo da história do Brasil, e aí eu vou colocar principalmente a partir da República, da independência, mas principalmente a partir da República. Esses momentos de avanço e de recuo. Pode ser que não cite o termo cidadania, mas fale de expansão de algum tipo de direito, né? E pode ser também comparando momentos distintos. Eu tive outra questão aí também, não vou lembrar em qual prova era, mas foi uma das últimas provas, que pediu, colocou, se eu não me engano, foram artigos da Constituição, foi a primeira Constituição da República, e a de 1934, durante o governo, período democrático do Vargas, e falando a respeito do direito ao voto. Foi um desses últimos também, das últimas provas do Enem. E pedindo, a partir do que foi colocado na prova, desses artigos, você já podia ter uma dedução, mas exigia ir um pouco além do que estava sendo dado na prova. Então, eu pedia para você comparar essas mudanças aí que vinham da República, né, para esse período aí da Era Vargas. Eu posso ter, por exemplo, também, uma comparação dos avanços que a gente percebe hoje, do início da República para hoje, né? Uma coisa interessante que eu acho que o aluno poderia fazer, é porque quando a gente estuda ali na escola, a gente estuda os momentos históricos separados. Separados, né? A gente não estuda, não é uma história temática, né? Então, fazer esse esforço de procurar identificar, ao longo da história do Brasil, e da história geral também, momentos em que houve avanço dessa cidadania, e dessas dimensões, procurar identificar essas dimensões, e outros momentos em que houve recuo dessa cidadania, é um exercício interessante. Pode ser que isso apareça na prova dessa forma. E pode ser também, igual eu falei, a questão da Grécia, que apareça pedindo uma noção de cidadania em outro espaço, em outro tempo, numa outra temporalidade, né? Como já houve questão dessa forma, também pedindo uma noção de cidadania dos Estados Unidos. Então, assim, isso pode acontecer. Ou então, comparando espaços diferenciados. Então, você pega o que é a cidadania na Europa, em determinado período histórico, comparando com a situação, as questões da cidadania no Brasil. Ou mesmo internamente, ao território brasileiro, fazendo essa diferenciação também. E o Júlio, só falando uma outra coisa, é ficar atento. Aquilo que eu ia falar, né, no final do primeiro bloco, e que foi tocado aqui, de certa forma, é procurar identificar também esses movimentos sociais. Eu acho que é algo importante, que está ali na matriz do Enem, que o aluno deve prestar atenção. Vários movimentos que a gente teve ao longo, não só da história do Brasil, mas da história de uma forma geral. O professor Eliano vai estar falando, por exemplo, da industrialização. É um momento de efervescência desses movimentos, né, fruto daquela situação. Então, ficar atento a isso também. Eu acho que é importante. Bem, e a gente continua, então, recebendo perguntas por telefone, por e-mail. Não deixe de mandar a sua pergunta. E aí, Rafael, qual pergunta tem aí agora? Temos aqui uma pergunta do Guilherme, lá de Viçosa. Ele quer saber a relação de Grécia e Roma antiga para os dias atuais. Olha, caiu, inclusive, uma questão dessa, eu estou me lembrando também, essa questão da Grécia. O que pode acontecer é, o que eu penso, é comparação. A ideia de democracia na Grécia para a ideia de democracia no Brasil, a ideia de cidadania, né, a ideia de cidadania hoje moderna no Brasil, porque são concepções um pouco diferentes. A questão, por exemplo, é da democracia, uma democracia na Grécia antiga, uma democracia direta, hoje a gente tem uma democracia indireta ou representativa. Pode cair questões de comparação, por exemplo, a questão da ideia da República em Roma e da ideia da República hoje, que é um pouco modificada. Então, eu acho que quando a gente vai mais para a antiguidade, nessa temporalidade mais distante, ficar mais atento a essas comparações que podem ser feitas a conceitos básicos de cidadania, democracia, república, e trazer isso para fazer uma comparação com o tempo atual. Com certeza. Tem mais alguma pergunta aí, Rafael? O Rodrigo, daqui de BH mesmo, ele gostaria de um pouquinho mais de explicação sobre o estado de bem-estar social que ele não entendeu totalmente. Bem, eu acho que fora essas questões dos direitos civis e etc., eu acho que poderíamos talvez especificar um pouco mais, pelo menos historicamente, em relação ao Brasil. Eu acho que tem momentos que a gente pode estabelecer com muita clareza de avanços e recuos desse estado de bem-estar social. Agora, eu não sei se ele está querendo mais saber o que é exatamente o estado de bem-estar social ou se sobre as manifestações nesses momentos em relação a esse estado de bem-estar social. Se for com relação a uma conceituação, quer dizer, o termo vem de uma expressão inglesa, welfare state, né? E tem muito a ver exatamente com a questão da relação de lutas sociais, mas tendo presente a figura do estado. Quer dizer, eu acho que o que ocorreu a partir da Segunda Guerra Mundial na Europa traduz isso com muita clareza e que na história do Brasil também a gente percebe isso. Quer dizer, hoje você dirige as suas demandas, né? Não é apenas de grupo para grupo, como, por exemplo, se manifestava com muita clareza no século XIX, quando Marx descreveu isso com muita clareza entre as classes. Hoje, essa dimensão da relação entre grupos de interesse, de um modo geral, na sociedade, ela é mediatizada pelo estado. Quer dizer, isso não temos como, hoje, estabelecer conquistas e direitos, etc., sem essa mediação do estado. Ok. Muito obrigada, professor Elvio. E antes do próximo bloco, eu gostaria que a professora Simone desse uma dica de história para quem vai fazer a prova do Enem. Uma dica é a seguinte, prestar muita atenção nos textos. Eu vou voltar um pouquinho o que o professor Elvio falou. Na prova de história, cai muito o texto. Os textos, normalmente, não são longos. Muito mais do que uma imagem, a imagem, o gráfico, a imagem aparece mais nas questões mais voltadas para a geografia. Prestar muita atenção, porque em muitos momentos, muitas questões, você consegue resolver a questão se você conseguir interpretar bem o texto sem muito conhecimento prévio para isso. É claro que alguns vão te demandar um conhecimento histórico mais específico, principalmente para articular conceito que você já tem que saber com o que o texto está falando. É claro que isso vai aparecer. Mas em algumas questões, se você conseguir ler o texto com calma e conseguir interpretar bem, você consegue responder. Prestar atenção nos detalhes. Teve dúvida em alguma alternativa? Volta ao texto, vê se não está presente lá no texto. Eu acho que essa atenção ao texto na prova de história é muito importante. Ter uma familiaridade com esse texto histórico também. Não é um texto qualquer, né? Aquele aluno que já teve um contato com um texto histórico maior, ele vai sair melhor também, porque o vocabulário, os conceitos... Já está acostumado, ele fica mais confortável, né? Fica, com certeza. Ok, muito obrigada. Bem, eu gostaria de lembrar que nós estamos ao vivo recebendo e-mails e telefonemas de telespectadores com perguntas para os nossos professores aqui de Sociologia, de História, de Geografia. E o Plantão Enem ao vivo, volta já! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!